Ano novo e as mesmas cobranças. Para quem tem veículo automotor, deve ficar atento ao calendário de pagamento do Certificado de Registro de Licenciamento. Nesta semana, o Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso do Sul divulgou o calendário de vencimento do licenciamento anual de 2021. Os pagamentos ficam assim. Proprietários de veículos automotores com placas de final 1 e 2 vencem em abril. Final 3 vencem em maio. 4 e 5 vencem em junho. Final 6 em julho. 7 e 8 em agosto. O final 9 vencem em setembro. E placas de final 0 vencem em outubro. Com a modernização do sistema do Detran MS, agora há a possibilidade de executar serviços de forma online por meio do portal Meu Detran. O objetivo é reduzir os serviços presenciais em meio à pandemia da Covid-19 e evitar o deslocamento desnecessário de clientes. Outra novidade para 2021 é que o Certificado de Registro Veicular e o Certificado de Registro de Licenciamento passam a ser digital. Mas o proprietário poderá imprimir em papel comum o que será válido. A partir de abril do ano que vem, os usuários deverão emitir licenciamento eletrônico exclusivamente no aplicativo do Detran ou no portal de serviços da internet. Uma determinação do Denatran. Também há a opção de guardar a versão digital do documento no aparelho celular por meio do aplicativo da Carteira Digital de Trânsito. Segundo o Detran, o documento impresso no papel comum tem a mesma validade que o modelo antigo e conta com os mesmos campos de observação sobre veículos e informações sobre o seguro DPVAT. Como explica Loreta Figueiredo, diretora de veículos do Detran MS. O calendário de licenciamento para 2021, ele já vem como todos os outros anos, iniciando em abril com as placas final 1 e 2 e seguindo os meses até outubro com a placa final 0. Esse licenciamento pode ser emitido tanto a guia quanto o documento pelo nosso site e pelo aplicativo do Detran, totalmente digital, sem necessidade dos nossos clientes virem até a agência. E a grande novidade de 2021 é o recibo, aquele papel verde de transferência que agora se tornou também totalmente digital. É uma imposição do Denatran que veio para modernizar nossos procedimentos, deixar o nosso procedimento mais digital e mais seguro. Esse recibo que antes era emitido num papel verde, um papel moeda, hoje vai ser emitido em um outro layout, numa folha 4, mas com certificado digital, um QR Code. E é um primeiro passo para a modernização, para a digitalização dos processos e facilidade para os nossos clientes. E também economia, porque antes se o cliente errava aquele documento no papel verde, ele tinha que emitir uma segunda via daquele documento, que é bem caro, um valor bem alto. E hoje, já com o documento digitalizado, não vai ter mais como rasurar, porque o cliente declara os dados do comprador, a gente vai registrar, já vem com a data, então a possibilidade de rasura cai para quase zero. E mesmo assim, se acontecer algum erro na hora de declarar o dado do comprador, é só a gente cancelar e fazer de novo, sem nenhum custo. Então, algo que era extremamente burocrático, com custo alto, agora vai se tornar simples, fácil e sem nenhum custo. Já o Imposto Sob Propriedade de Veículos Automotores, o IPVA, o carnê já foi encaminhado por correios aos destinatários. O governo do estado pretende arrecadar mais de 890 milhões de reais. O IPVA 2021 também pode ser consultado no portal Meu Detran. O IPVA 2021, o IPVA 2021, o IPVA 2021, o IPVA 2021,